Paz do Senhor amados, eu ia deixar uma pergunta, você, você vê Deus como teu pai, aquele que você quando você precisa, ele te acolhe, ele te abençoa, ou como um chefe severo, quando eu digo chefe severo, eu estou dizendo-lhes o seguinte, o chefe manda você ir fazer a obra, ele obriga você fazer a obra, você é obrigado a servir a Deus, você serve porque você quer, você está aqui obrigada, Deus, se você não for, você vai morrer, vou tirar tudo que você tem, Deus não faz isso, mas as pessoas o veem como um chefe severo, que manda nos ir, se nós não formos, depois tem uma retaliação, digamos assim, como fora com Jonas, Deus mandou, ele preparou primeiro tudo para que ele fosse para Nínive, ele foi para Tarsis, mas Deus queria pregar para Nínive, e o que acontecera, ele ficou três dias e três noites dentro de um grande peixe, a palavra de Deus, não disse que era uma baleia, como a árvore do bem e do mal, as pessoas dizem que seria uma maçã, e por que seria uma maçã, poderia ser qualquer fruta, nós não sabemos, nós não estávamos lá, o nosso Deus sabe, mas não vamos brigar, você quer saber qual fruta que é? Para mim não, só sei que eles erraram, foram desobedientes à vontade de Deus, daí se você não for, você vai ser julgado, ah, opa, mas o nosso Deus não é um chefe severo, o nosso Deus é o nosso pai, ele nos ama muito, é o ponto de ter enviado o seu filho no gênero para que morresse por nós, vocês já pensaram o que Jesus Cristo passou, a dor que Jesus Cristo sofreu, vem de um povo que lutava, brigava com ele, quando ele realizava um milagre, ah, você não é filho de Deus, você não é milagre não, você não é benção não, você é falso profeta, imaginem se fosse nos dias de hoje, como faríamos, qual seria a nossa ação, como agiríamos na verdade, como trataríamos a Jesus Cristo, Jesus Cristo realizou um milagre, mas foi em nome de Jesus, o Deus que se fez carne, estava presente naquela hora, nós hoje nós fazemos como? É, o nosso Deus, ele nos, ele nos força tantas, tantas as coisas, ele força-nos a fazer as coisas, ele, ele obriga, no caso sejamos obedientes, não é obriga, ele pede, né, porque o nosso pai nos ama, mas no caso do dia seremos julgados por Deus, né, contudo, porém, contudo, entretanto, devemos ficar espertos com isso, se você descumprir o mandamento, terá uma consequência, mas você quer pecar, você conhece a palavra, você é conhecedor, você conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, você já está conhecendo a palavra de Deus, portanto, o pecar para você é errado, você não quer pecar, você não quer errar, porque isso faz mal para você, né, para você, para mim, para todos os conhecedores da palavra, já quem não conhece a palavra, não sabe o que é pecado, então, erra, faz o que quiser, não sabe, mas aí quando conhece, peca, fica sem forças para vir à igreja, né, porque você vê muitos cristãos sem forças, porque não ora, não clama, não pede forças para Deus, quando estiver sem força, ore pedindo, joelhos pedindo, se prostrando diante de Deus, pedindo para Deus, pai, estou sem força, ajuda-me, pois eu não consigo forças, pai, me ajuda em nome de Jesus, e o nosso Deus, como ele é nosso pai, a palavra de Deus é o seguinte, quando o seu pai pedindo, o filho pedindo o pão, ele vai dar numa pedra? Não, de forma nenhuma, então, aí o nosso Deus, ele nos força, não é nos força, ele não é que ele nos obriga, ele pede-nos, pregue a palavra de Deus, em tempo e fora de tempo, e pelo mundo e pregue o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e o que estamos vendo ultimamente, as pessoas estão acreditando? As pessoas agora estão lutando para que o Brasil seja melhor governado, porque o nosso comandante, digamos assim, o nosso comandante está sendo nosso gigante hoje, ele só está criando empecilho, só está criando lutas para nós cristãos, mas o que faremos? Vamos orar, a pastora no começo leu, jejum e oração, é importante? Demais, vamos lutar contra isso, pois quando Davi foi lutar contra Golias, ele era pequenininho, Golias grandão, ele ficou com medo? Não, porque ele foi em nome do senhor dos exércitos, e como que Davi matou Golias? Pedra, pedra uma funda, foi difícil? Olha, olha como o nosso Deus é maravilhoso, um gigante de três, quatro metros de altura, um anãozinho pegar, matá-lo, como poderia isso acontecer se o nosso Deus não fosse com ele? Ele foi em nome do senhor dos exércitos. Então, não digo obrigação, mas qual que é o segundo grande mandamento? Amar o teu próximo como a ti mesmo? Ou seja, se uma pessoa está passando na rua, moça, moça, você pode me dar um pouco de água? Não, vai lá pedir para outro, você vai fazer isso? Não, espera aí que eu vou pegar um pouco, aí você já aproveita e dá um pouco de comida, você quer comida? Você quer uma vestimenta? E Mateus capítulo 25, quando nós fizemos isso, todas as vezes que fizeste ao desses meus pequeninos, a mim o fizeste, a palavra de Deus diz isso, quando estava enfermo, foste-me ver, nu me vestisse, com fome, deste-me de comer, com sede me deste-me de beber. Portanto, a palavra de Deus só traz bênçãos para nós, nós devemos lutar contra o nosso eu, o nosso ego, porque a gente quer ser melhor que o outro, porque você quer ser melhor que o outro, porque você quer ser o melhor pregador do mundo, eu não quero ser o melhor pregador, eu quero deixar Deus me usar em nome de Jesus, porque um pregador bom usa a Deus, um pregador bom não, um pregador errado, ele usa a Deus, usa o nome de Deus para tudo, mas um bom pregador, ele deixa Deus usá-lo, é assim que funciona, um pregador ruim, um pregador aproveitador, um falso profeta, ele usa a Deus para poder ganhar dinheiro, ganhar status, ganhar fama, na verdade ele quer o ego dele estar super alto, mas um bom pregador, ele deixa Deus usá-lo em nome de Jesus, quando ele está falando, não é ele falando, é o Espírito Santo e Deus falando, Isaac, né? Deus tem uma grande obra na sua vida, Isaac, está falando, glória a Deus, né? Você não deixou o seu chamado, você não abandona o seu chamado, porque a obra é grande. glória a Deus, e o pai ele nos quer como? Ele nos quer junto a ele, você quer ter mais intimidade com Deus? Você fala com Deus, é difícil você falar com Deus? Porque Jesus Cristo já não deu essa liberdade? Trazendo a liberdade, a morte de Jesus Cristo fez o véu do templo se abrir de alto abaixo, antigamente era o seguinte, tinha o véu e tinha o sacerdote, só o sacerdote poderia passar o véu, e se alguém passasse, na hora já morreria, mas no caso havia isso, creio que muitas pessoas morreram devido a essa desobediência, né? Porque o que o povo vive hoje? O povo prefere ser desobediente do que obedecer a palavra de Deus, do que conhecer a Bíblia, conhecer os mandamentos e cumpri-los. Salmo 111, versículo 10. A obediência é o principal dos mandamentos, né? Mas no caso, obedecer a Deus em tudo. Alguém quer obedecer a Deus? Ei, você quer ser abençoado? Quero. Mas você obedece a Deus? Ah, claro. Você dá o dízimo? Não, nunca dei. Você é fiel a Deus? Você ora todos os dias? Ah, quando eu tô com tempo, eu oro. Não é assim que a gente só vê? As pessoas não têm tempo para Deus. O porquê? Porque elas não querem saber de Deus. Ninguém quer saber do socorro bem presente que é o nosso Deus. E se nós, como somos cristãos, somos abençoados por Deus, porque nosso Deus, nosso Pai nos vê e nos abençoa em nome de Jesus. Ele quer ter intimidade conosco. Eu sei, eu conheço o Deus a quem eu sirvo. E vocês, conhecem o Deus que vocês servem? Vocês sabem que o nosso Deus é o único e eterno Deus. E porquê as pessoas fazem menções assim? Senhor dos senhores. Deus dos deuses. Não é Deus dos deuses. Ele é o único Deus. Deus dos deuses. Não é Senhor dos senhores. Ele é o único Senhor. É o único, soberano, majestoso, glorioso, eterno Deus. E porquê que as pessoas tentam de outras seitas dizer assim? Ah, são. Ah, são. Ele faz casamento. Ah, faz chover. Porquê isso? Não é são. Não é nada. É Deus. É Jesus Cristo. É o Espírito Santo. Os três se formam em um. Como homem, corpo, alma e espírito. Mas para a glória de Deus estamos aqui. Vamos louvar e o número de pessoas está aumentando todos os dias. E vamos continuar a obra do Senhor. A obra do Senhor não pode parar. Se não for por nós... Ah, não. Vou desistir porque não vem poucas pessoas aqui. Se eu fizesse isso, Deus colocaria outra pessoa no meu lugar. Mas eu não vou desistir porque eu tenho um chamado de Deus. E eu não faço para agradar a ninguém. Eu faço para agradar o todo poderoso Deus. Em nome de Jesus. Glória, glória, glória. Está passando pela luta? Glória, glória, glória a Deus. Só vou deixar um exemplo. Você está numa luta? Glória, glória, glória. Fica assim em cinco minutos. Glória, 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 glória a Deus. 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 Glória, glória a Deus. A luta vai passar em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade e as palmas do bom Senhor. Amém?